Música Alô pessoal e sejam muito bem vindos ao quinto vlogmas deste ano aqui no meu canal Se eu não me conheço sou aqui na live espero que esteja nativo Tive muito gostos de vlogmas, I think, não é tipo vlog vlog tipo que quero dar na rua Mas são vídeos de natal, espero que estejas a gostar e hoje Estou bem chateada, porque eu voltei a ver o vídeo, estava o vídeo em linha sobre competa Onde foi que já era ao final de parto, então estou aqui para ver mais com os vídeos da Blackfy É imensa coisa, está ali a aparecer por si para vocês verem É mesmo muita coisa malta, eu gostei 263€ e 10 cêntimos Aliás, eu tenho aqui no meu iPhone os preços Portanto, eu vou te ver em desenquanto e consultando para ter a certeza, para mostrar a certeza do preço que foi E pronto é isto, espero que gostem, não se esqueçam de subscrever aqui no canal em baixo A ativar as minhas publicações para não perder nenhum vídeo Deixar o vosso like para sair emprestado e seguirem também pelo ICBR Porque não tarde, eu vou viajar, eu viajar no dia 21 E quero que vocês acompanhem tudo da minha viagem Vai suceder com um país que eu nunca fui A verdade é que também não tenho lá muita curiosidade em ir Mas pronto, é natal, é natal e vou E acho que vai fazer realmente bem, eu vou gravar 3 semanas Portanto, eu espero que vocês vão acompanhar no Instagram Enquanto que esses Ruikli Vlogs não saírem E sempre vai levar-nos lá a passar o vídeo Que isto é muita coisa Todos os produtos que eu comprei, pois vou apresentar Está por ordem do dia em que eu os comprei Portanto, vamos lá começar As primeiras coisas que eu comprei Foram estas duas luzes de iluminação Estas duas luzes Estas duas luzes São da Primark, da Primark.com E cada uma custou 3,5€ Eu vou clicar aqui para mostrar a luz Assim Esta é assim E depois, comprei também esta estilinha Está a pegar mais para o Natal E achei piada por causa que eu queria um cenário de Natal Logo ao meu cenário Porque há um péssimo lugar da casa onde se tem pouca iluminação Mas pronto E portanto, como eu estava a dizer, comprei esta estilinha E ela é realmente também muito gira E vamos passar ao próximo Depois, comprei estas duas sombras Esta é o número 01 e esta é o número 09 Elas custavam cada uma 2,5€ E eu sorteei-as no meu cenário Mais uma vez, caso não consiga, segue-me por lá Porque eu faço agora muitos sorteios Passar a fazer agora muitos sorteios no próximo ano E comprei também este baton aqui Este baton não é mate e também saiu no sorteio E custou 3,95€ Ele é o número 414 E a gama é Smart Cushion Lipstick E a cor é esta Assim Com o meio bem vermelhão Depois, comprei estes 4 papéis de amor Não sei se são possíveis muito bem Mas também está aí a aparecer a imagem Eles já estão abertos porque eu já os comecei a utilizar bem legal Uma das minhas prendas O nomeadamente, deixei-me para a amiga Bambi Para a amiga Belinha Que eles perceberam que ficaram Uau, Kiki, não esperava por esta Mas, já, eles são super giros Eu escolhi estes 4 para me dar as minhas prendas Eu vou levar muito papel para o ar Mas, pronto, cada um custou 2€ Só como já disse na loja da Tiger, no Colombo De seguida, comprei esta luz Assim, eu comprei 4 Vocês não iam ver por cima as outras 3 Porque estas não pode oferecer Ela liga Realmente, ela já tem filhos, por isso é que ela liga E eu comprei assim e pus a Kiki Delgado Para ser o meu smile Ops E cada uma custou 8€ No total eu gastei 32€ Só com isto Mesmo Oh my god Foi muito expensive Depois, também comprei estas picas de Tiger Elas custaram 4€ E são 5 A primeira já está usada porque Eu já a utilizei para oferecer as 30 Para as amigas, como é óbvio E já tirei um bocadinho também para um presente Que estou a fazer Depois, também comprei na Primark Estas pilhas São as pilhas que eu pus nas minhas iluminações Do meu quarto Cada uma custou 1,75€ na Primark Depois, comprei estes brinques Que ainda estão aqui dentro de saquinho E eu ainda não os utilizei São realmente muito gires São em Rose Gold Sorry Um negócio de dourado Estão aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo prender É melhor separá-los Estão aqui Eles são realmente muito gires E eu acho muito o tom Rosa Dourado Rose Gold Acho que é em muitos gires este tom E sem dúvida que eu tive que os comprar Agora os cheiros limpos Mas o preço foi bastante elevado Eles custaram 10€ E segundo um consulto Eles eram a 20€ Foi 50% dos contos Portanto, são boletas Estão boletas Eu vou os utilizar sem dúvida Imensas preços Agora chegamos à parte da Sephora Ou Sephora Ou Sephora I don't know Este coletor eu custou 42€ E ele sai em promoção Está a 29€ na Sephora Ou Sephora I don't know Again Quer dizer, uma pessoa comprar com 82€ Depois faz uma promoção de 29€ Mas isto é com um pai das amigas Que me estão a invejar Algum dos produtos que me estão aqui a sair Eu não os vou utilizar Então vou sortiá-los no giveaway Para o próximo ano Ou num momento em outros Provavelmente vai sair mais do que um giveaway Portanto Não se esqueçam De me seguirem pelo Instagram Portanto está a ser patas de privada Vou abrir-o Algumas das janelas já estão abertas Mas ele é assim Depois comprei estas 4 sombras na Kiko A Miller Há também gostaram de usá-los assim Meio Acho que eles têm lá nesta gama Que é o Smart Color Eyeshadow E isto que eu comprei Foi o número 15 O número 18 O número 21 E o número 22 Depois comprei também estes batons Na Kiko Miller Este é o meu Este é para oferecer Estou só aqui para vos mostrar Porque isto também é para oferta Para oferecer a uma pessoa E estes batons Gostaram cada um 7€ em 95% E ainda estão disponíveis Lá na loja daqui Portanto na loja online Ou nas lojas físicas Eu escolhi o vermelho Que é o número 06 E o nome da gama é Instant Color Matte Liquid Lip Color E eu gostei realmente muito dele Depois também comprei estas 2 máscaras de alongamento E cada uma custou 7€ em 95% E também são para oferecer Depois também comprei este High Brow High Brow Figures A Colored Mascara O número que eu comprei é o 01 Eu não vou ouvir porque também é boa versão Também é óbvio Mas ele custou 7,20€ lá na Kiko Miller E penso também em dar as lojas Tanto físicas como no online Depois também comprei este eyeliner Na verdade isto é Precision Eyeliner É um eyeliner de liquid Eu não vou abrir porque também é para oferta E ele custou 6,95€ E há tanto nas lojas da Kiko Miller online Como em loja propriamente dita Lojas físicas de casa Depois comprei isto para mim E isto foi o Sparking Holiday Glitter Kit É uma edição limitada que a Kiko Miller tem Tanto em loja física como em lojas online E como é que esta de uma maquiagem para o Natal Que seja glitter e também para o honor Que seja bem glitter Eu decidi ir comprar Quando há rápido procuro uns glitter Que eles são supostamente para a loja online Mas na loja física eu não vi Eu não queria comprar para a loja online Eu estou decidindo apostar neste Eu ainda não o utilizei Ele é rosa Óbvio Ele é assim Ele vem com um gel fixador para o brilho E temos aqui que é um rosa Havia lá em rosa, dourado e prateado Eu teria que trazer um rosa Porque achei mais giro Mas ia voltar a dar também Para o dourado Mas não vou lá para o dourado O rosa chega de lá E ele gostou 14,95€ E penso que também ainda haja lá em loja Ele é o número 02 E chama-se Think Pink Depois comprei também esta Máscara de pestanas Que dá um efeito de pestanas prestícias Pestanas falsas Ele é ultra-tech Mais volume and definition Ele gostou 9,95€ Eu também não vou abrir Porque é para oferecer de Natal Depois isto é propriamente Do Black Friday Mas eu comprei quando estava Na Black Friday E acredito que agora Não sei se está mais caro ou não Mas eu comprei esta sweatshirt Assim Não sei se vocês estão conseguindo Muito bem ver ou não Diz da Altria New Ladies E achei muita piada É o tamanho L Eu só tenho lá em loja Também L e XL Eu passei completamente Porque Eu estava a aparcar no tamanho S E não encontrei um Que é para oferecer Portanto já ofereci outra coisa Mas não acompanhando a pele Para dizer que não vou gostar Mas passei-me dos carretes mesmo Porque eu estava a aparcar no do S E eles não tinham tamanhos pequenos Não tinham mesmo Ele o rapaz disse assim Ouça É esta sweatshirt Está a escutá-la Tu não há jeito de bem Eu não podia nem apunhá-las Mas pronto Ela é assim Também estou a vê-la Comigo vestida Ela custou 6 euros Na primar Depois de pegar estes altopulantes Comprei na loja Parti e Fiesta No centro comercial do Colombo Eles custam 1 Custou 1,75 euros E estes já estão usados Estes também Aqui atrás eu já tirei 2 estrelas Estou-lhe para pôr duas cartas Para as amigas Mami e Belga Mas eu achei realmente muito Gira Então decidi comprar Sobretudo as telinhas Que é para estar Fazer uma prega Se não quiser Vocês Até gostei muito Depois comprei Estes dois perfumes Na Zara Este é para homem Este é para mulher Atenção Mesmo que eu tenho que comprar Para mulher Não é para mim É para oferecer Ambos são para oferecer Cada um custou 5,95 euros Lá na Zara E eu realmente custei Muitos deles Por ultima Presentes Talvez a melhor coisa Porque isto é em parceria Com uma marca Com a qual eu estou a trabalhar Tal como já vos tinha di No vídeo dos 59 Novos factos Que são da minha A marca é a Capitola E é tudo a ver com Relógios Eu vou explicar porque é Com o que eu usei Aquelas outras duas Não era nada do meu interesse E Relógios é super e bem mega Do meu interesse Porque não sai do caso De ser relógio Não estou a usar relógio Porque isto é de nenhum Quem nota Eu estava cheio de sonho Estava a pensar Será que vou gravar Ou será que não Mas de maneira é o melhor tempo É quando está Uma melhor visibilidade Para as minhas vidas Portanto Ah lá, o que é? Que sai desta carna Eu só por isso Para não ter relógio Mas pronto É assim a caixinha Eu achei super cute Eu só tive um problema Foi com o Não Não tenho mais nada Com a marca Foi por causa das pessoas Que me tinham Foi por causa da transportadora A transportadora Simplesmente Deve ter chegado numa sexta-feira E só me chegou tipo Uma semana e meia depois Tanto porque eu tive que estar A conformar para eles Tive que estar a lhes mandar email Tive que estar a pressionar E a mandar em dançar-lhes Foi muito complicado Mas de facto o relógio é lindo E vou ver Como é que ele é Como é que ele é Depois já vos digo Qual foi o preço E todos os processos Para além disso Porque houve um processo Ok? Então o rojo é este assim Rosa É um rosa É mais ou menos rosa dourado Não tem Assim Ele ainda está assim Porque eu ainda não o tirei Só acertei as horas As horas As horas E eu gosto realmente Pender Também vou tirar isto Para vocês verem as horas Eu estou mais esperando Que o relógio me chegasse Essa é a minha preocupação Eu gravar este vídeo Para conseguir editar o vídeo E para depois publicar o vídeo O tempo Quer dizer É que este processo todo dia Estava indo e como mais Ainda é muito trabalhoso Se vocês pensam que não Mas é O relógio é assim Rosa dourado Muito giro Com o braçolete Também rosa Com estas cenas Não sei como é que são Também a rosa dourado Muito giro E agora vou-vos passar a dizer Qual foi o preço realmente Do relógio Então Foi o tempo comprado Na Black Friday Que estava mais barato Atenção Depois já vos vou dizer O meu código de desconto Que vocês com quem está trabalhando Com esta parceria Tem desconto Mas já vos digo Pois dizer-vos aqui o preço O relógio estava a 44,85 euros Eles deram um desconto Como de ser parceira deles Que descontou a 13,45 euros Que no total ficou a 31,40 euros No entanto Tive de pagar Shipping Que são os pontos de avião 100 euros No total tive de pagar 37 euros E agora sim Vou-vos passar a um código de desconto Então o meu código de desconto É Clique aqui na alugada E vocês têm 15% de desconto Nesta loja Capitola Watches Portanto Não percas esta oportunidade É Natal E o relógio fica sempre bem Com oficências Comparente Que quer seja do sexo com mim Ou quer seja do sexo masculino E este foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Este vídeo de Black Friday Foi imensa coisa Acreditem que foi imensa coisa Que eu comprei Pode parecer agora pouco Ou talvez não Não sei Não Mas pronto Espero que tenham gostado Também aqui em baixo Se eu comecar no Black Friday E o produto se quer comprar Se eu comecar no prendas Combará-lo para vocês Eu tanto comprei para prendas Como comprei também para mim E vá aqui no nosso cenário Vá aqui no YouTube Não se esqueçam de subscrever No canal aqui em baixo Para fazer um impacto Para a família E para sermos cada vez mais Aqui no canal Assim que subscreveus o canal Vais-me fazer um sininho E clica lá Para se seres sempre multiplicado Quando saírem novos vídeos Aqui no meu canal Deixam-te a like Para se ainda não gostar E seguem-me também pelo Instagram Tanto por causa de eu vou viajar Como também para estares sempre Atentos Como é que se passa Aqui no YouTube Eu vou subscrever com muita ajuda Para os vídeos Aqui no canal Mesmo que eu quero ter Um espaço só para mim Só a decidir Eu também vos despeço Muita ajuda Porque pode-se mesmo Interagir com vocês Beijinhos e até o próximo vídeo Tchau